Saudações e complicações, meus queridos amigos, começando aqui no GMT-3, mais um review. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer um relógio Diver, e ele tem vários atributos de relógios bem mais caros. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer um relógio nacional, um Orient. Queria agradecer ao pessoal da Orient, que me mandou esta belíssima máquina aqui, que a gente vai conhecer no vídeo de hoje. Ninguém mais, ninguém menos do que o Citec, edição limitada, comemorativa dos 10 anos da linha Tec. É o relógio que a gente vai conhecer no vídeo de hoje. Então, sem muitas delongas, a gente já vai aqui para a mesa conhecer esta belíssima máquina, mas antes pedi a você para já dar o like aí no vídeo, caso você curta relógio. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que curtem relógio. Então, agora sim, a gente vai aqui para a mesa conhecer esta belíssima máquina que a Orient nos enviou. Vamos lá! Imagina um relógio de mergulho, que seja resistente a nada menos que 300 metros de profundidade, seja automático, com calibre in-house, rack, corda manual, indicador de reserva de marcha, tenha válvula de hélio, bezel e cerâmica, com um lume sensacional, e pulseira em titânio, com duas extras em silicone. E também, uma edição limitada de apenas 500 unidades. Só em pensar nessas características, a gente imagina um relógio com uma qualidade absurda, e também um preço equivalente. Mas nós temos aqui um relógio com todas essas características, com um custo-benefício extremamente atraente. E a gente já começa a ver esse cuidado na própria apresentação do produto. Uma caixa de apresentação que armazena um estojo, onde o relógio é guardado, feito em plástico, e que conta até com vedação em borracha para deixá-la impermeável. Aqueles cuidados com os detalhes que mostram realmente um produto diferenciado. Esse Diver, ele faz parte da linha Tech da Orient, que tem ainda a linha Speed Tech, focada em relógios de corrida, e a linha Fly Tech, focada em relógios para aviação. A linha C-Tech, que conta com modelos quartz e automáticos, tem até um yacht timer, chega aí aos seus 10 anos, e a Orient nos brinda com o seu modelo C-Tech, edição limitada de apenas 500 unidades. E quando a gente abre a caixa, de imediato o relógio e as suas pulseiras extras já chamam a atenção. Nós temos aqui duas pulseiras extras em silicone, uma preta e uma num tom amarelo bem legal para mergulhar. A fivela é em aço escovado num tom semelhante ao titânio da caixa, e é bem confortável, e conta ainda com uma trava no passador para melhor fixação. Conta também com uma superfície interna projetada para escoar a água, além da Logo Tech, tanto interna quanto externamente. Falando sobre o nosso amigo aqui, nós temos um relógio de 48 milímetros, também 48, na distância entre os pinos e 17.7 milímetros de altura. O bracelete, por ser integrado, tem 30 milímetros de largura. Ele é uma extensão da caixa e faz parte do design estético da linha Tech. Ele não é um relógio pequeno, seus 48 milímetros realmente não deixam nenhuma dúvida com relação a isso. Falando sobre o bracelete, nós temos ele todo feito em titânio. O titânio é extremamente leve, duas vezes e meia mais resistente que o inox e 45% mais leve, além de ser extremamente resistente à corrosão, o que o torna ideal para utilizar em ambientes como o mar, por exemplo. Essa pulseira tem apenas um elo por seção, o acabamento é polido nas laterais e possui detalhes polidos ali também na sua superfície, o que o faz ficar com uma aparência de três elos. O fecho é assinado o Orient e conta com trava de segurança. A fixação é por pinos e não parafusos. Ela é encaixada por quatro parafusos sextavados e a Orient tem o cuidado de mandar quatro parafusos extras em caso de necessidade, além da chave de troca. Agora falando sobre a caixa, ela é também feita em titânio, polida nas laterais, tendo ainda ali um bumper de proteção na lateral, feito em fibra de carbono. Não é uma imitação de fibra, é realmente feito em fibra de carbono. Essa proteção lateral também é uma característica estética da linha Tec. Do outro lado, nós temos ali na posição das quatro horas uma válvula de hélio, ou seja, o relógio também é indicado para mergulho saturado. E essa válvula é fixa, ela não é rosqueável. Na posição das duas horas, nós temos ali a coroa do relógio. Ela é rosqueável e na cor preta, contando ainda com a letra O estilizada. Note que elas são colocadas do lado direito e elas ficam bem proporcionais ali na posição das duas e quatro horas, o que forma ali um design bem harmônico no conjunto. Tanto a coroa quanto a válvula ficam muito bem protegidas por guarda. O bezel desse mergulhador também é em titânio e possui um insert em cerâmica. E tem ali uma aplicação de lume sensacional. Até os primeiros 15 minutos possui iluminação para facilitar as paradas para a descompressão durante a noite. O grip é bem suave e de 120 cliques unidirecional. O vidro desse relógio é em cristal mineral com tratamento anti-riscos. Antes de entrar no mostrador, vou mostrar para vocês ali a tampa traseira desse Orient, que também é feita em titânio. Ela é rosqueável e conta ali com um belo desenho em alto relevo de um mergulhador. O nome da linha Citec, o número individual dele, lembrando que esse relógio é uma edição limitada de 500 unidades, a indicação de que é produzido no polo industrial de Manaus, mais uma empresa aí gerando empregos para o desenvolvimento do nosso país. Eu nunca me canso de repetir isso a respeito das nossas marcas nacionais. E também mais algumas informações sobre suas características, como ser resistente a 300 metros de profundidade, seu número de série e a indicação de ser uma edição comemorativa de 10 anos da linha. Agora sim a gente vai conhecer o mostrador desse carinha. De cara, o ponteiro de minutos ali no estilo Plonger já chama atenção na cor amarela. O ponteiro de hora é no estilo flecha, assim como de segundos, que ainda conta com aplicação de lume. Há ainda outro indicador no mostrador, que é o indicador de reserva de marcha. Aqui ele indica aproximadamente quantas horas de funcionamento ele tem de reserva, já que é um movimento mecânico automático, e já já a gente fala sobre esse movimento. O mostrador dele é totalmente diver, possui ali os índices grandes, o que dá, é claro, uma alta elegibilidade e também uma grande aplicação de lume. A face do mostrador possui dois padrões, uma indicação minuto a minuto ali mais próxima dos índices e um aspecto mais corrugado na parte interna. O relógio conta com a complicação de data na posição das 4 horas dentro de uma moldura amarela, com a data em preto sob fundo branco. A identificação do relógio fica ali na posição das 6 horas, com o belo logotipo da Orient, uma aplicação em metal e o nome do modelo com a sua resistência à água marcada tanto em metros quanto em pés. Se você quer saber o que significa esse logotipo Orient, o que quer dizer ali aqueles dois leões segurando uma coroa, confira nesse vídeo que eu fiz aqui no card. Fiz esse vídeo em novembro de 2018 e conta um pouquinho sobre a história dos logotipos, inclusive esse da Orient. Movendo toda essa tecnologia, nós temos um movimento feito em house pela Orient e importado do Japão, contando ali com aproximadamente 41 horas de reserva de marcha. Esse aqui especificamente funcionou durante 43 horas. Esse calibre possui 22 joias, é automático com um rotor bem silencioso e eu descobri também que a reserva de marcha mostrada ali no indicador aumenta quando eu giro a massa oscilante para os dois lados, ou seja, a corda é bidirecional e ainda conta com corda manual e rec. Esse relógio tem o valor sugerido pela própria Orient de R$ 2.998,00. E ele pode ser adquirido em seus revendedores autorizados em até 10 vezes sem juros, em alguns sites que eu verifiquei até 12 vezes sem juros. E as vantagens desse relógio ser fabricado no Brasil também se traduz em ter uma assistência técnica em todo o território nacional. Esse Orient Sea Tech é um diver para quem curte relógio grande. O fato de ter ali a pulseira em titânio deixa ele mais leve e também mais confortável para usar. As outras duas pulseiras dão a ele uma gama maior de estilo e também de utilização. E na verdade essa pulseira amarela dá um destaque muito legal para o diver. Você tem ali uma opção esportiva discreta com a pulseira preta, uma mais formal, se é que um diver pode ser formal, com um bracelete em titânio, e a amarela, que é aquela pulseira para chamar atenção mesmo. Mas em todas as opções você tem uma ferramenta produzida para um mergulho profissional. E com certeza no ambiente marinho o Sea Tech edição 10 anos não vai fazer feio de jeito nenhum. E diga-se de passagem ele é um relógio brasileiro, mas com movimento feito no Japão. E a gente lembra que é o país de origem da marca, então são credenciais aí que fazem esse relógio ser um dos mais interessantes no nosso mercado. Uma excelente máquina de mergulho é o Orient Sea Tech, edição comemorativa dos 10 anos que você conferiu aqui no GMT-3. E aí pessoal, que nota a gente dá para essa máquina de mergulho da Orient? Vou dizer para você a única coisa que eu não gostei nesse relógio. Na verdade é uma característica da linha. A linha Tech tem esse detalhe de design que é o encaixe da pulseira na caixa. Se você de repente quiser utilizar aí uma pulseira nata, uma pulseira em tecido, com relógios dessa linha você acaba impossibilitado exatamente por essa questão de design. Um detalhezinho que eu achei relevante para mencionar para você e é claro influenciou na nota. Salvo, claro, as pulseiras, as opções de pulseira que a Orient manda, uma pulseira preta, uma pulseira amarela. Então você tem uma gama legal de utilização, mas de repente se você quiser fugir disso com a linha Tech, você não consegue. Este foi o único detalhe para mim que influenciou na nota. Minha nota para esse relógio é uma nota 9. É um relógio excelente, muito bom mesmo. A Orient está de parabéns por poder proporcionar para nós um relógio com detalhes tão sofisticados de tecnologia pelo preço que ele custa aqui no Brasil, além, é claro, das facilidades de você poder comprar parcelado, assistência técnica é aqui em território nacional. Então tem todo esse lado positivo de você estar adquirindo um relógio fabricado no Brasil. O que você achou dessa nota? 9. Você achou legal? Daria mais? Daria menos? Coloca no campo de comentários. Você curte relógio Diver? Coloca também esse relógio, esse tamanho de relógio que você acha legal, você prefere maior, prefere menor. Usa aí o campo de comentários à vontade e expresse a sua opinião, que ela é muito importante para o canal crescer. Meus amigos, espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Não deixe de dar o like, se inscrever, compartilhe esse vídeo com seus amigos que curtem relógio. E eu queria agradecer muito ao pessoal da Orient que mandou esse relógio para que a gente pudesse conferir no vídeo de hoje. Inclusive, um detalhe que eu quero dividir com vocês é que nas reuniões que eu tive com o pessoal da Orient, eles foram muito claros e me deixaram muito à vontade para poder passar para você realmente tudo aquilo que eu curti e aquilo que eu não curti no relógio. Isso aí é digno de nota porque partiu deles essa premissa de deixar bem claro tudo aquilo que eu achei legal e aquilo que eu não achei legal no relógio. Ponto para a galera da Orient. Meus amigos, um grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre, muito e cada vez mais e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.